Olá, sejam bem-vindos a esta edição do Mais Vida. Hoje o nosso convidado é Rui Macan. Ele é ativista social para direitos humanos para a área da deficiência. Ele é comunicador e também desportista. Rui, agradecer a tua presença aqui no Mais Vida. Rui, como é que eu olho o atual cenário das suas condicências emocionais? É um cenário bastante desolador, é um cenário bastante crítico, considerando que as pessoas com deficiência, e em particular para a rapariga e a mulher, continuam a serem vítimas de privações no que diz respeito ao acesso aos serviços básicos de saúde e com enfoque para a área do HIV. Continuamos com os limitantes em termos de mensagens específicas para este grupo-alvo. continuamos com as barreiras em termos de pessoal médico capacitado para lidar com rapariga com deficiência visual auditiva, particularmente. Continuamos com as barreiras arquitetônicas e de ordem urbanística no acesso aos serviços de saúde, no que tangem aos centros de saúde. Olhando para várias tipologias de ciência, o que pode ser melhorar se as pessoas com deficiência no seu tódio, sejam inclusos no pacote de planos de comunicação para as organizações que trabalham na área de saúde e HIV. É preciso quebrar as barreiras da ordem comunicacional, as barreiras da ordem de informação e fazer com que as pessoas com deficiência sintam-se parte de todo o conjunto, todo o arsenal de informação que a gente providencia às comunidades. Quando a gente fala de IEC inclusivo, estamos a dizer que os panfletos, estamos a dizer que as bruxuras, estamos a dizer que as campanhas de mobilização e sensibilização que passam na televisão devem conter características próprias das pessoas com deficiência. Por exemplo, uma publicidade sobre o uso do preservativo que traz a janelinha de língua de sinais. Isto é importante porque as pessoas com deficiência auditiva sabem que aquela informação também lhes atinge. Quem olha a situação da deficiência nos ministros de comunicação, muitas vezes os órgãos de comunicação só se lembram das pessoas com deficiência em dia 3 de dezembro, dentro da nacional das pessoas com deficiência. É um cenário não muito bom. Ainda continuamos com focos de estigma, continuamos com focos de falta de conhecimento por parte das pessoas que estão detrás das câmeras, estão detrás dos microfones, estão detrás dos estudos da rádio. As pessoas falam da deficiência ainda com um certo tipo de receio. As pessoas não conhecem as técnicas, é normal ouvir portadores de deficiência, é normal ouvir ainda deficientes, é normal ainda ouvir coxos, é normal ainda ouvir surdos. Esta comunicação é uma comunicação não bonita, é uma comunicação que tira a dignidade das pessoas com deficiência. É preciso capacitar o comunicador para ele se tornar um bom comunicador. Um comunicador que tem conhecimento de direitos humanos, um comunicador que tem conhecimento da convenção internacional e de outros dispositivos que o país detém na área de promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Um dos projetos era, que aliás, que trabalhou, deficiência e HIV-Sida. Quero compartilhar connosco algumas experiências. O anticristo internacional, de facto, conseguiu rasgar este pano preto e chamar a atenção as pessoas para que reparem as pessoas com deficiência como parte desta abordagem. O resultado ainda não nos é satisfatório, mas é muito bom saber que ao nível do documento MAE, neste caso do Plano Estratégico de Combate ao Sida, principalmente o número 4, traz esta abordagem da necessidade de incluir as pessoas com deficiência dentro da resposta. Quando a gente repara para outros dispositivos, como é o caso da própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, chama a atenção a questão do HIV como um mal que pode, muitas das vezes, retardar o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Enfim, os objetivos de desenvolvimento sustentável também chamam a atenção a questão da inclusão, a questão da integração das pessoas com deficiência. Então, mais uma vez, temos aqui a questão da visão de lobby e advocacia. Não são resultados imediatos, são resultados que levam tempo. Eu só para terminar, Rui é desportista. Como colhe o cenário do desporto para que as pessoas com deficiência lhe possuem? Bom, é um grande calcanhar daqueles. Sabemos que temos a Federação em Moçambique que tem por objeto massificar o desporto para pessoas com deficiência. Em termos de visão política e institucional está tudo bem, mas é preciso sair da política e entrar para ações concretas. Há muita falta de desporto virado às pessoas com deficiência ao nível dos bairros. Assim termina o espaço Mais Vida no teu programa da TV Surdo. Assim que estive na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela audiência e pela preferência. Até daqui a sete dias. Até lá.